O que será que caracteriza um cabelo saudável? No programa Vida e Saúde de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre doenças do couro cabeludo com a doutora Cristiane Kaffler, que já está aqui a postos, esperando a sua dúvida para ser respondida aqui no programa. E no quadro Claramente, você vai entender como essas doenças podem afetar a autoestima. Doutor César Vasconcelos também já está aqui e vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Mas mudando de assunto, vai ter uma receita maravilhosa para você experimentar, fazer aí na sua casa, o escondidinho de abóbora com brócolis, maravilhoso! A gente vai para um rápido intervalo, aqui está tudo tinindo, te esperando. Já voltamos com muito mais informação de saúde para você.